Olá pessoal, tudo bom? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje resolvi trazer para vocês um vídeo de acabados. Eu não sei se vocês gostam muito desse tipo de vídeo, é um vídeo que eu particularmente gosto de assistir, então mulherada aí, espero que vocês gostem também. E eu trouxe alguns produtos gerais assim que acabaram e que para mim, que eu gostei muito, então se você também gosta desse tipo de vídeo, continue assistindo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal e deixa nos comentários produtos que você acabou e gostou e que me recomenda. E se você também já usou esses produtos aqui que eu vou mostrar, ok? Então, bora lá para o vídeo. Separei aqui, ó, uma caixa cheia de produtos. Confesso que a maioria deles é de cabelo, eu não achei que eu ia... que eu tenha usado tanto produto de cabelo, mas como eu estava com o cabelo mais comprido e agora estou com os cabelos mais curtos, eu acho que agora vou usar bem menos. Bom, vamos começar. Vamos começar por essa linha aqui da L'Oreal, que é o shampoo salvador, longo dos sonhos. Esse aqui, ó, essa embalagem tem 400ml, gente, sério, eu usei ela todinha, ela tem um cheiro maravilhoso, esse shampoo, sério, tem um cheiro muito bom, deixa o cabelo, tanto o shampoo quanto o condicionador, deixa um brilho no cabelo e deixa bem levinho, muito levinho o cabelo. Acho que para quem tem cabelo bem longo, deve ficar ainda mais bonito. Eu comprei esse aqui quando também eu estava lá na Itália e eu achei que o daqui não tem tanto brilho quanto o de lá. Lá parece que vinham partículas de glitter e aqui não tem, mas o cheiro é igual e eu adorei também. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil eu comprei mais e estou adorando, eu acho que eu vou comprar de novo só pelo cheiro, gente, que sério, é muito bom esse shampoo. Outra linha de shampoo que eu usei foi, deixa eu ver esse barulho, foi o shampoo e condicionador da Nina Secret para seda. O cheirinho dele é bom, mas não é tão bom quanto esse aqui. Então esse aqui, ele tem um cheirinho leve, um cheirinho mais de limpeza, sabe? Eu achei que ele limpou bem meu cabelo porque ele é transparente. Então eu gostei, achei que o condicionador ele não deu tanto efeito quanto o shampoo. Mas o shampoo para limpeza eu achei que ficou bem melhor. Ele está escrito aqui que é de limpeza micelar. Ok, gostei, viu? Gostei bastante, até tem um outro aqui e vou começar a usar. Então, esse aqui também, ó, está aprovado, gostei bastante. Aí eu comprei esse aqui, que é o shampoo matizador da Lola Cosmetics. Não sei se dá para vocês verem aqui. Eu estava, para quem me conhece antes, eu estava com o cabelo mais claro, estava com o bré hair. E daí eu comprei esse shampoo matizador para ver se melhorava, né? Ou deixava menos amarelado o fio. Só que assim, a embalagem é em 250ml. Ele não é barato, custa em volta de uns 40 reais. E eu achei que, nossa, precisava usar muito produto para conseguir lavar, sabe? Parece que não dá aquele air de limpeza e nem que matizava muito o cabelo, sabe? Então, eu usei bastante. Eu achei que ele dava um brilho no cabelo, mas que não cumpria a função que era de desamarelador. Não sei se vocês têm algum outro aí para indicar para as meninas-glorias, porque agora estou morena de novo. Não tenho sossego esse cabelo. Mas eu achei que não fez muito efeito, viu? Eu gosto muito da Lola Cosmetics, mas essa aqui em particular não deu muito certo, não. Aí, continuando em cabelo. Acho que agora acabou. Esse bioplastia da Loel, eu achei que ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Aqui está escrito que é o Balsam da Cura. É o povo apela, né? Apela para vender produto. Eu achei bem cheirosinho, tem um cheiro bem docinho. Mas achei também que não rende muito. Eu acho que as ampolinhas da Pantene fazem o mesmo efeito que esse aqui. E esse aqui custa até mais caro. Deu um ar mais macio no meu cabelo, mas achei que não fez milagre também, né? Esse Balsam da Cura todo. E pelo preço, também acho que não valeu a pena não. E acabou super rápido, viu gente? Porque eu não usava todo dia, mas eu achei que acabou muito rápido. Ele tem 120ml. Esse aqui da Loel. Então assim, para quem é loira, às vezes tem outros produtos melhores. Então as loiras aí, deixem nos comentários. Para outras loiras poderem usufruir dos comentários e das dicas, tá? O produto último para cabelo é esse olhinho aqui, ó. Ele está só no fundinho. Que é o da Inoar. Esse bem pequenininho. Assim, ele custa por volta de uns 6, 7 reais, mas eu acho que ele deixa um cheiro tão gostoso no cabelo. Sério, você passa um pouquinho... Ele é um óleo bem viscoso, então você precisa esfregar bem na mão para esquentar e passar no cabelo. Mas ele deixa um cheiro, um cheiro maravilhoso no cabelo. E não deixa pesado. Pelo menos no meu cabelo, eu acho que ele não deixa pesado. Eu adoro passar coisa muito cheirosa no cabelo, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas gosta, mas eu adoro experimentar produtos que tenham um cheiro gostoso, assim, sabe? Um cheiro que dê diferença. Que você... Quer dizer que você passou alguma coisa no cabelo? Adoro. Então esse da Inoar, eu acho que ele rende bastante também. Você precisa só de uma gotinha e passar bastante no cabelo, assim, no comprimento. Ele fica muito cheiroso e deixa bem brilhante também o cabelo, tá? Então, esse pequenininho, sem contar que dá para você levar para outro lugar, né? Olha, pequenininho. Produtos de cuidado com a pele. Eu tenho me preocupado muito com isso, sabe, gente? Porque nos últimos tempos, né, a gente começa a envelhecer. A pele não é mais como antes, não. E daí a gente começa a perceber, né, que tá chegando, tá chegando. Velho é o espírito. E só fica velho quem quer. Ah, por favor. Não, não, Duda Florinda, convença-se de uma coisa. A juventude e a velhice não tem nada a ver com a Itati. Bom, eu gosto muito desse... Essa faixa exterminadora dos cravos. Essa aqui da Rica, ó. Ela mudou a embalagem, tá, gente? Essa aqui é a embalagem nova. Mas é aqueles adesivos para colocar no nariz, para tirar cravo. Adoro essas coisas. Sério, adoro. E essa aqui da Rica foi a melhor que eu... Foi a melhor até agora. E eu gostei muito, muito, muito. Essa aqui é de aloe vera. É a branquinha. Eu gosto mais da branquinha, tá? Tem uma que é de carvão, eu acho. Mas eu achei que ela não é muito boa, não. Acho que essa aqui, essa branquinha aqui, ó. Ela é muito melhor. Ela tira mais os cravinhos. Então, o legal é você limpar a pele, tá? Passar um pouquinho o algodãozinho morno. E depois colocar ele. Porque, olha, gente, sai tudo. Sério, se vocês fizerem uma demonstração... Ai, meu Deus. Me deixa aí nos comentários, tá? Mas gosto muito. O ruim é que vem, tipo, três unidades. Tá, dá para fazer uma vez na semana. Usar uma vez na semana. E custa em volta de uns 15 reais. Mas eu já experimentei uns baratinhos e achei que não deu certo. E esse aqui é prático. Colocou, tirou, passou uma aguinha ali e saiu. Então, gosto mais, tá? Bom, outra coisa para a pele. Eu experimentei essa loção tônica clareadora. Da... no... no pio. No fio. No pio. Eu acho que é assim. Ela é pequenininha. E aqui diz que ela tem vitamina C. Tonifica e uniformiza. E sem álcool. É... não gostei muito, não. Sabe? É... eu gosto mais daquela... Aquele... aquele tônico adstringente da Clean Clear. Aquele vermelho que... Se você passa, vai se peristica. Adoro aquele. E esse aqui eu achei, tipo... É... ok. Eu comprei a embalagem pequenininha. Ainda bem. Porque... Não vi muita diferença. Se você já usou esse aqui. Ou algum outro que tenha vitamina C. Porque eu estou viciada em coisas com vitamina C. Me deixe aí nos comentários. Para que eu divulgue isso aí também. Tá bom? Então esse aqui... Não compraria. Bom, vamos lá. Próximo. Pé. Esse aqui. Ai, esse aqui é maravilhoso. Também ainda rica. Eu adoro os produtos da rica. É essa máscara aqui, ó. Bom dia, diva. Essa aqui é aquela que vem bastante. Tem até um pouquinho aí no restinho. Que ela... Ela falou assim que é uma máscara facial nutritiva. Noturna. De ginkgo biloba e mel. Ela tem um cheirinho docinho. Muito bom, gente. E ela é levinha. Aqui ela falou que rendi 3 a 4 vezes. Para mim, gente. Durou o dobro. Eu acho que eu usei umas 8 vezes. Isso porque eu gosto de máscara. Eu gosto de passar máscara no rosto. Então você lava. E daí antes de dormir, você passa ela. Ela fica bem levinha. Seca rápido. Então não tem problema de grudar no travesseiro. Essas coisas, sabe? Então eu gostei bastante dessa máscara aqui. E no outro dia, gente. Sério. A pele acorda tão gostosinha. Tão macia. Então, ó. Essa aqui foi a que eu mais gostei. Eles têm a de argila. Tem uma rosinha também. Mas essa amarelinha, assim, disparado. Achei a melhor. Outra coisa bem aleatória. Não, não. Esqueci, olha. Isso aqui. Esqueci. Esse aqui é o Ritual Creme Reconstrutor da Loyal também. Comprei junto com o Bálsamo da Cura. E achei também, gente. As ampolinhas da Pantene valem mais do que essa aqui. Tem um cheiro maravilhoso. Mas pra mim, no meu cabelo, não deu certo. Assim. Não achei que deu muita diferença não, sabe? Eu acho que aquelas ampolinhas da Pantene são bem melhores que essa aqui. Então, também. Não compraria de novo. Outra coisa aleatória agora. Mas que pra mim faz muita diferença. E eu amo testar. Que são produtos clareadores pro dente. Tá? Dentistas querem me matar com isso. Mas eu adoro. Esse aqui da Listerine. White Knee Extreme. Adoro. Então, ó. Eu gosto muito. Meus dentes agora estão mais ou menos. Já foram mais branquinhos. Preciso voltar a passar aqueles clareadores no dente. Mas eu adoro. E pra quem gosta, né. Pra tirar foto, ó, gente. Que é tão bonita. Um... Um dentistinho branquinho. Não é mesmo? Mas é bem aleatório. Mas eu gosto desse tipo de... 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 Esqueci o nome disso. Antiséptico do cal. Além de deixar bem limpo, né. Não é mesmo? Outra coisa. Bodysplash da Victoria's Secret. Ai, gente. Isso aqui é um vício. Vocês também gostam? Sério. Isso aqui é um vício. Você vê assim. Você tem que comprar todos. Porque todos têm cheiro bom. Esse aqui foi uma edição limitada que eu comprei. Que ela chama Midnight Fleur. Olha o lápis que bonito. E assim, o legal é que sempre tem promoção, né. Lá fora. E daí dá pra comprar um monte. E eu me arrependo porque eu não comprei. Eu comprei só esse. E ele é muito bom. Sério. Ai, tem cheiro muito bom. Muito bom mesmo. Então, se vocês verem aí pra comprar. Porque tem bastante gente que traz pra revender. Esse aqui, ó. E é muito bom, gente. Tem um cheiro maravilhoso. E eu ainda tenho o hidratante. Mas, ai, isso aqui eu passo o tempo todo. Outro perfume que acabou e estou sofrendo é o Euphoria da Calvin Klein. Alguém já provou esse perfume, gente? Sério. O perfume é muito bom. Meu cheiro. Ai, maravilhoso também. Muito maravilhoso. Provaria outras vezes. Mas eu tenho que acabar com os perfumes que eu tenho aqui. Que também estão no final. Mas esse perfume, além dele ser lindo a embalagem. Não sei nem se eu vou jogar fora. A moto passando, gente. Desculpa. Desculpa, porque essa avenida aqui, ela é bofetada. Então, eu não posso fazer nada. E ele é muito bom, gente. Experimentem. Eu acho que é um... Ele tem, sei lá, um cheirinho bem diferente. E é um perfume... O custo-benefício é muito bom. Os perfumes da Calvin Klein tem um preço muito bacana. E o cheiro... Nossa, não tem nem comparação. Agora, de maquiagem. Não tenho nem com muitas coisas de maquiagem, né? Maquiagem demora mais pra acabar. Mas eu trouxe aqui. É porque eu já joguei... Eu joguei o... 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 A embalaginha. Eu acabei com um lip tint da Boca Rosa. É. Acabei. É difícil, né, gente? É porque é muito bom. Eu gostei mesmo. E eu passo fora aquilo lá. Eu uso ele meio como um lip balm, tá? Então, eu sempre uso. Na boca e aqui, assim. E eu passo bastante. Então, eu acabei com um desse. Porque eu joguei o potinho. Eu esqueci de guardar. Muito bom, viu? Pra quem sempre me segue nos stories. Sabe que eu amo esse lip tint. Eu acho que ele fica perfeito nos lábios. E aqui também, nas bochechas. Porque ele não mancha. Acabei com duas máscaras. Duas máscaras de cílios. Essa aqui, eu acho que é a minha quinta máscara. Da Bruna Tavares. A Wonder Lash. Ela é perfeita. Perfeita, gente. Ela tem um aplicador bem pequenininho. Ó. Bem pequenininho. E deixa, assim, sei lá. A fórmula dessa máscara é muito boa. Então, se você nunca provou... Eu sei que o pessoal fala. Que tem o da Ruby Rose. Aquela verdinha. Dessa, Trópico. Aqui, ó. A verde. Que tem o mesmo efeito. Mas não é, gente. A fórmula do produto, além do pincel. É muito boa. Então, gostei muito. E eu já comprei outra. Essa aqui, porque eu adoro. E eu uso rima todo dia. Então, gostei muito. E essa máscara Trópico aqui. Da Ruby Rose. Adorei, gente. Ela é muito alongadora. Aquela ali também. Mas essa aqui, ó. Ela é bem fininha. E ela alonga absurdo. Sério. Ela deixa os cílios bem separadinho. Bem alongado. E você não perde tanto tempo passando também. Vou comprar outra dessa. Porque eu uso essa junto com... Ou essa da Bruna Tavares. Ou a da Ruby Rose. Verdinha. E fica uns cílios bem separadinho. Volumosos. Então, ó. Essa aqui. A Trópico. Ela custa uns 10 reais. Eu acho. E... Ela é maravilhosa. Sério. E eu acabo muito rápido com máscara de cílios. Eu, gente. Porque quem me conhece sabe que eu amo cílios. E amo blush. Coisas assim. Só que eu tô usando muito lip tint. É... No lugar de blush. E eu queria dar uma dica de... Não compre. Sério. Porque eu paguei barato na esponja. E essa aqui, ó. Chama Makeup Puff. Mas foi a pior esponja. Eu usei ela, eu acho que... Uma semana. Mas, gente. Ficou preto num nível. Que... Ah, não vou não. Fungou a esponja. Então, assim. Barato sai caro, né? Então, hoje eu tô usando as esponjinhas da Mait Saad aí. Que não me dá trabalho nenhum. Que eu consigo lavar várias vezes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, ó. Deixa o seu like. Compartilha com as amigas. E se inscreve no canal. Se você gostou, também deixa nos comentários. Fala aí como vocês querem que eu mostre os produtos. Se eu usando os produtos. Se fazendo favoritos. Se mostrando acabado. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Me deixa aqui nos comentários. Tá? Pra eu continuar fazendo. Continuar guardando as embalagens. Porque eu confesso que eu acho que eu joguei fora muita coisa que eu já acabei. Mas esqueci de guardar. Mas se vocês derem um like aí. E me disserem que querem ter mais vídeos. Eu continuo guardando as embalagens. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. E até lá. Tchau! Tchau!